Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um resgate daquela tag 5 livros em que eu escolho um assunto e sugiro 5 livros sobre esse assunto. E essa tag tá mais que atrasada, mas não importa. O importante que tá saindo agora é que é livro sobre solteiras. E por que que tá atrasada, gente? Porque o primeiro livro que eu vou falar é, claro, o meu livro junto com as minhas amigas Lígia Dantas e Zona Ferreira, que é o Solteiras aos 30. Então, assim, gente, Solteiras aos 30 é um livro de contos em que cada uma das autoras tem sua própria personagem, cada uma segue ali a sua vida, a sua linha de tempo e em algum momento a história delas vão se cruzar. Pronto, já falei demais. É um livro suspeito falar? Sim. Mas é um livro delícia, fluido. Você pode ler tanto na sequência quanto você pode ler, tipo, ah, vou ler todos os contos só da Ana, depois vou ler só da Lígia. Não... Ele foi feito de forma que você pode ter essas duas possibilidades. A diagramação está linda, cuidamos de cada detalhe, desde a capa, a diagramação, enfim, a gente participou de todo o processo. Publicação totalmente independente. Versões físicas pra comprar. Restam poucas unidades, não tivemos reimpressão, foram duas... Dois lotes, né, como se chama? Duas edições e... E por enquanto não temos previsão de reimpressão. Mas ele está na Amazon, eu vou deixar o link aqui. Quem tiver interesse pra comprar o e-book lá e ler muito rapidinho, tipo, é muito gostoso, é muito... Enfim, primeiro da lista é Solteiras aos 30. E nessa vibe de Solteiras, vamos para o próximo, que é um livro que eu comprei esse ano, que eu vi num podcast. Não é um livro... O dos Solteiras tem resenha aqui, né, gente? Tem uma playlist aqui sobre os Solteiras. Esse livro é o tipo de livro que eu gosto muito de ler, mas eu não faço resenha oficialmente aqui no canal, porque não tem tanto a ver com o projeto do canal hoje. Mas é os 10 ou mais mandamentos da Solteira, um guia de mesa de bar. Da editora Roku, a autora é Krishna. Enfim, gente, é um livro com formato, como vocês podem ver, um pouco diferente, né, um pouco usável. A diagramação dele é ótima também. Uma fonte que eu confesso, sinceramente, que eu vejo pouco nos livros, mas eu achei bem confortável de ler. Diagramação, assim, adequada. Livro pequeno, a literatura pequena também, proporcional. Nada que seja pequeno demais, cansativo. E, assim, super divertido a linguagem dela. Se você é solteira e, tipo, Solteiras aos 30, então, você vai se identificar ainda mais, porque ela fala sobre isso, sobre como ser solteira atualmente, sobre como a gente é visto, as coisas que a gente enfrenta, essas coisas que as pessoas rotulam, como lidar com isso, enfim. É um livro muito gostosinho de ler, muito gostosinho mesmo. E eu comprei, como eu falei, foi de uma... Indicação de podcast. E eu fiquei com muita vontade de ter letreiro neon, e eu vou comprar uma letreiro neon por causa do livro. O próximo livro, gente, comprei Para Solteiras com Amor. Porque todo mundo já foi um dia. Então, ou é, ou já foi, né? Então, Julia Faria. É um livro que eu comprei, gente, na Bienal do Livro, BH, esse ano, em 2022. Foi daqueles livros que você fica procurando, assim, nas bancas de promoção de 10, 15 reais. Pois é. Fui olhando, fui olhando, fui olhando. Foi até uma história muito engraçada, porque eu não comprei no primeiro dia, porque eu falei assim, não, tô querendo comprar muita coisa, vou segurar. Falei, se amanhã eu voltar aqui e conseguir achar esse livro, é porque era pra ser. E aí, no outro dia, me falei, eu voltei na banca, e tô que procuro, tô que procuro. E eu lembro que o livro era da capa vermelha, só que a lombada dele é amarela. E eu procurava, assim, outras pessoas à minha volta, e falava, gente, eu tô procurando um livro com a lombada vermelha. E não achava o livro. Depois eu resolvi procurar com mais calma, e a lombada dele é amarela. Mas, enfim, ou amarelou, não sei por causa do que. Mas vamos tirando a historinha de como eu achei o livro. É um livro, assim, que eu comprei por causa do título. A capa dele nem é muito atraente, mas comprei por causa do título. E eu achei uma delícia. Comecei a ler no ponto de ônibus mesmo, porque ele é um livro de crônicas. São textos curtinhos, aí eles são numerados. E, assim, é uma coisa muito fluida de ler, muito rápida. Então, pra quem não tem o áudio de leitura, principalmente, é muito legal, porque você pega ali um tema que te interessa, que você vai se identificar, possivelmente, se você é solteiro. Ou se você já foi um dia, mas, enfim. Da época que você foi um dia, no caso. E são textos curtos, e ele sempre tem uma parte, assim, ó, que parece letras. Dá vontade de... Parece, não. São letras dos trechos. E ele fala que parece em quadros. Dá vontade de rasgar essa página e entregar na parede, sabe? É muito legal. E até instagramável, né? De você postar de vez em quando que tá lendo, uma frasezinha bacana. É um livro muito gostoso de ler. Muito fácil de se identificar, que tem uma ilustração sobre um coração, com flor e... E como chama? Band-Aid, enfim. É um livro gostoso, que eu achei, assim, muito legal e recomendo. Os outros, as duas indicações, gente, vendo a minha colinha aqui, eu não tenho fisicamente aqui pra mostrar. Até porque o quarto indicação, na verdade, são os livros da Isabela Freitas. Não é um livro em si, eu já li os quatro. Pelo menos são os quatro que eu... Não sei se ela tem mais livro que esse. Que é o Não Se Apega Não, eu li em 2014. Não Se Enrola Não, 2016. Não Se Iluda Não. E Não Se Humilha Não. Então, assim, são quatro livros. Eles têm... Eu vou ter que colocar as capas aqui, né? Eles têm esses padrõezinhos, assim, só uma capa, uma bonequinha, não sei o quê. Mas ele é muito, tipo... Ele tem uma pegada mais alta ajuda, porque... Eu acho que ele tem uma pegada alta ajuda por conta dos títulos. Mas ele não é muito diferente desses dois últimos que eu falei, que falam sobre ser solteira e sobre, tipo, é uma amiga batendo papo, fala, minha amiga, minha filha, não se iluda não, não se apega não, vai seguindo, vai seguindo. Então, assim, os títulos são muito bem... Como fala? Bem declarados, né? Não se iluda, não se enrola, não se humilha. São livros gostosos de ler. A gente aprende, a gente se sente acolhida. E, ao mesmo tempo, a gente... Não sei, a gente se sente representada mesmo e tomar consciente que não é só a gente que está sofrendo daquele jeito ou a gente está sendo besta. Enfim, eu gostei muito na época que eu li. Todos eles eu li no e-book ou algum... Teve um deles que eu acho que eu li emprestado de alguém, então eu já não lembro mais. Mas eu lembro de dois deles. Eu li pelo Google Livros porque apareceu uma oferta lá para comprar com desponto e aí eu comprei esses livros que eu sabia que eu ia gostar. E o próximo livro, gente? Na verdade, eu vou sugerir dois livros da mesma temática, que é o clássico dos solteiras, no caso, aos 30, inclusive, que é o Diário de Bridget Jones. Eu li há muitos anos quando eu, tipo, nem sofria com esse fato de ser solteira e tal. Me identifiquei, gostei. Tem os filmes, né? Que a gente gosta muito do filme de Bridget Jones, No Limite da Razão, dos micos que ela paga. Enfim, todo o processo ali das resenhas de ser solteira, aos 30, das cobranças da família, papapá. E depois de um tempo, eu reli. Eu li o que foi a continuação, digamos assim, que é louca pelo garoto. Inclusive, tem resenha aqui no canal eu falando o que eu não gostei. Porque, no final das contas, eu achei que eles colocaram ela de uma forma muito, enfim, e ela já casada com o filho, com não sei o quê, e os problemas que aconteceram. Não gostei de como que eles se posicionaram ao personagem. Mas não deixa de ser uma referência. Se a gente está falando de livros sobre solteiras, falar da personagem de Bridget Jones é uma coisa muito marcante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações sobre livros de solteiras aos 30. Então nós temos, desde Romance e Bridget Jones, Conto Solteiras aos 30, Uma Pegada de Alta Ajuda, que é a Isabela Freitas, um de crônicas e um totalmente de não ficção, de bate-papo. Então, assim, tem todas as possibilidades. É só você escolher o formato que você quer falar sobre solteirice e de bem com a vida que você vai encontrar alguma coisa. E se você tem mais livros sobre solteiras, me recomende, porque eu realmente gosto muito do tema. Sério. Eu tenho lido cada vez mais esses dois últimos, assim, foram bem importantes para mim nesse processo de reconhecimento, aceitação, representatividade mesmo. sabe? Mas é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal. A tag de 5 livros sempre tem temáticas diferentes, melhores do ano, enfim, outros assuntos. Se quiser sugerir um tema também, manda aí, que eu vejo o que tem na minha estante aqui para te recomendar ou livros que eu sei que vão cair em temática. É se inscreva aqui no canal, por favor. Se você for até aqui, você merece se inscrever nesse canal. Sério. Deixa um like ou um deslike, enfim, interaja, comente. Bora conversar. No mais é isso. um beijo e até o próximo vídeo.